E aí Galera, tudo bem com vocês? Segunda-feira braba, acabei de chegar de Sampa Final de semana foi bacana Salão do automóvel, Fórmula 1 Foi muito bacana Primeiro deixa eu dar uma olhadinha aqui na barrinha de som Ok, a áudio tá ok, bacana Mostrar pra vocês aqui um pouquinho do dia a dia da oficina mecânica Mas antes deixa eu contar, deixa eu dividir com vocês Deixa, deixa, deixa só um pouquinho Rapidão, tá bom? Vamos lá Fui pro salão do automóvel Gravei altas imagens interessantes pra galera Não é só ficar mostrando o carro não Que carro a gente vê toda hora É só entrar no site especializado Tem bastante foto de carro, é ou não é? Eu resolvi mostrar o lugar O que tinha de atração nesses lugares, né? Então eu já coloquei inclusive um vídeo no ar Tá rolando, tá bem legalzinho É só a primeira parte Tem bastante imagem ainda pra colocar pra vocês Sempre buscando mostrar algo interessante Na Fórmula 1 Eu fiquei No paddock, né? Paddock lá na Em frente aos box ali, né? Naquela parte mais top do autódromo Encontrei lá com o pessoal do Jovem Nerd Encontrei também com o Belote Que produz a garagem do Belote Foi legal, bacana ver outros youtubers Que as empresas, as grandes empresas Também estão investindo nesses canais Pô, DG, mas você vai se vender? Não, eu não vou me vender Assim como outros canais também não, né? Os canais estão fazendo parcerias com produtos Que eles acreditam Eu já uso o Petrobras há muito tempo, né? Seja o combustível Às vezes uma linha de lubrificantes Então, é uma marca que eu já uso há muito tempo Quem conhece o canal há muito tempo Já sabe que eu uso essa marca E confio, eu uso no meu carro, né? Mas é isso aí Foi bacana Foi uma experiência diferente Coloquei no meu Facebook e no Instagram Algumas imagens diferentes, né? Mostrando um pouquinho ali dos bastidores O que acontece ali e tal A área VIP, como é que funciona Ganhei essa camisa que vocês estão vendo aqui agora Autografada Está aqui o autógrafo do Felipe Massa Fiz uma entrevista com o Felipe Massa Que vai ao ar daqui uns dias também Está no episódio Esporte Motor na Vê Fórmula 1 Ele foi ao Salão do Automóvel Para dar duas sessões de autógrafos E uma entrevista exclusiva Para o canal de vídeos da Retorque Via Petrobras Nenhuma outra emissora falou com ele lá dentro Nenhuma outra Estava cheio de repórter Cheio de jornalistas querendo falar com ele Só não falaram com ele Só o meu canal falou com ele Logo depois ele foi embora Foi show de bola Fiz perguntas para eles Que tenho certeza que vocês gostariam de fazer ADG O que você achou ali do ronco dos motores ADG? Ah, os motores V8, V10 O ronco era muito mais legal do que esses motores agora Sim Para quem gosta de ronco de motor, sim Mas quando a gente fala de tecnologia Quando você vai mais a fundo na mecânica Além do simples ronco do motor Ou do tamanho de um motor Você enxerga as coisas de um jeito diferente Como é o meu caso Então eu comecei a entender um pouquinho melhor A procurar entender um pouquinho melhor Entendendo da tecnologia que eles estão usando nesses motores Então eu conversei com o pessoal de engenharia Não sei se vai dar para colocar no vídeo tudo isso Foi bem limitado as imagens da Fórmula 1 Muita coisa não vai poder colocar no ar É cheio de regras, cheio de regulamento Cheio de burocracia Conversei sobre lubrificantes Sobre combustíveis E fiz essas perguntas para o Felipe Massa Com relação a esse motor ser mais econômico Ser mais forte do que o outro E tem muita coisa legal, beleza? Só para dar esse resuminho para vocês Agora o que interessa para vocês mesmo é o que? Por dentro da oficina É mecânica, não é? Então vamos lá Vamos dar uma olhadinha como é que a gente está aqui hoje Olha só o que está aqui no elevador Depois de muito tempo Aqui na oficina Golzinho Monoponto Eu nem sabia que esse carro existia ainda, hein? É, e está conservado, tá? É um golzinho, bolinha, monoponto Recebendo um trato Um trato O dono autorizou quase que a metade do valor do carro em manutenção, tá? É, é uma coisa incrível Ver as pessoas aí com disposição total De dar uma manutenção caveira nos carros, né? Então a gente está recebendo Nova junta de tampa de válvulas Novos cabos, velas Está recebendo Correia dentada Tensor, suspensão Muita coisa Uma revisão muito grande aqui no carro Já nesse outro elevador Um Ford Focus Com o motor Zetec Rocan 1.6 Também fazendo um processo aí bacana de revisão Um detalhe que eu gosto muito de falar Para esses modelos, né? É o tipo de aditivo que parece que a Ford usava Na determinada época Que enferruja muito, né? Hoje em dia você não tem mais esse problema Com os motores da Ford, né? Na parte de aditivo Não tem mais essa oxidação Esse ferrugem no sistema Talvez, na minha opinião Seja pela troca do aditivo E aí, Gilda? Como é que está? Como aí? Tranquilo? Graças Sentiu muita saudade? Saudade demais Seu coração estava apertado já? Sim, você me mata É? O sujeito aí eu não vou adorar o ano Está montando aqui o console do Corolla Fielder Do Toyota Fielder Esse carro precisou de mexer E fazer o freio traseiro, né? Lonas e tambores Em garantia, tá? Tivemos um probleminha aí Uma complicaçãozinha Às vezes um defeito bobo Dá aquela espancada no mecânico Mas depois de substituir as peças em garantia Está zero bala, tá bom? Ah, novidade para vocês O pessoal da MDS Entrou em contato aqui com o pessoal da High Torque Para falar sobre os discos de freio Estão dispostos aí A inclusive Fazer um negócio bem legal, né? Mostrar para vocês o que está acontecendo O que pode ter acontecido Bem legal a MDS procurar O nosso canal Para a gente poder De forma definitiva Esclarecer o que estava acontecendo Com relação aos discos empenados Né? Isso mesmo? O que mais? Qual é, Gabriel? Bom ou não? E aquele Tucson lá? Bom Ficou bom? Ficou Silencioso? É? Ué, então está bom, hein, cara? Montou que dica que você colocou para funcionar? Pode olhar para a câmera Não fica com vergonha, não O pessoal de casa gosta de você Manda um beijinho aqui para as meninas É um bilanço mesmo Mas vamos lá, pessoal Aqui, ó Mais um carro aqui no elevador Aqui um Fox Prime É o Prime Eu sou Optimus Prime E vim de Cibartão Vamos lá Aqui Tirou a transmissão Fazer troca de embreagem Manutenção básica Manutenção normal Mas também O dono do carro autorizou também Solicitou a substituição Dos quatro amortecedores Para o carro ficar top de linha O que eu vou fazer agora nesse momento? Nesse momento eu quero mostrar para vocês Uma ferramenta nova Que chegou para a gente Adivinha quem mandou? O pessoal da Militech Mandou uma ferramenta Para que possamos fazer um teste Aqui na High Torque Olha que ferramenta diferente Já viram isso? Parece uma bomba de encher pneu? Mas não é Aqui dentro Você coloca 60 ml de Militech Ah, peraí Como é que é o negócio aqui? O que o senhor já está arrumadinho para ir embora? É, dentista Tem que estar lá 6 horas 15 para 5, cara Que vida boa, hein? Vai lá, vai cuidar das canjicas lá É isso aí Por isso que é bom ter o chefe bom Tá vendo? É, ué, chefe bonzinho, né? Mas vamos lá Essa ferramenta aqui, pessoal Serve para aplicar Militech No sistema de ar-condicionado No máximo 10 ml do produto Junto com o sistema de ar-condicionado Onde eles prometem Uma melhor eficiência Do compressor do ar-condicionado Inclusive em alguns vídeos Mostrando que o ar começou a gelar mais Será que isso é verdade? Será que funciona em todos os carros? Vocês vão acompanhar alguns testes Aqui no meu canal Eu vou fazer o teste Num cangu que eu tenho, né? Eu peguei o cangu que era do Do Gideon Troquei com ele no Maré Ele está todo feliz da vida Falar nisso eu vou perguntar para ele Oi, Gira E o Maré Osso? Está gostando? Tá E aquela cangu velha Você trouxe minha maçaneta? Trouxe, já está colocado já Já montou? Como é que é? Está pegando uma mulher agora? De Maré é mesmo? Olha só O Nael está falando ali Que ele está pegando até uma mulher agora Gatinha ou não? É, gatinha É mesmo? Que maravilha É, então ficou bom para você, né? Mereço ter um bônus ali, né? Isso aí é conversa piada do Nael Não dá nada aqui não Eu vou pegar uma mulher Eu vou pegar um negócio de ontem Não, aí fodeu Vai para o mar Agora já é Eu não posso editar Esse aqui é sem edição Sujou Bom, vamos fazer o seguinte agora Eu vou levar o Tucson O X35 Para colocar gás No sistema de ar-condicionado Porque como a gente desmontou o motor Qual é, Alex? 100% 100% E essa bermuda aí? Agora aqui é confortável E meu sapato Marrado com Helem Que maravilha, hein? Está certo, chefe A gente vai levar agora o X35 Para colocar o gás No compressor do ar-condicionado Por quê? Como a gente desmontou O motor A gente tirou o gás Perdeu o gás A gente não tem aquela máquina De recolher o gás Então perdeu A gente vai levar agora Para um lugar especializado Em ar-condicionado Vamos colocar gás E deixar tudo redondinho Para entregar o carro Para o dono Ainda amanhã Beleza? É isso aí Bom, pessoal A X35 Recebeu agora Uma carga de gás No sistema de ar-condicionado Está funcionando direitinho Trouxemos para a retorque Para poder finalizar Finalizar com o quê? Vamos colocar um jogo De velas novas E vamos também Colocar aditivo No sistema de arrefecimento O dono Foi até a concessionária E comprou O aditivo O que está escrito aqui No manual? Você viu aqui? Aqui, ó Líquido de refrigeração Motor a gasolina Tem a quantidade E aqui, ó Mistura de anticongelante E água Líquido de refrigeração A base de etileno glicol Para radiador de alumínio Está escrito aqui no manual Ou seja A recomendação Para esse carro De fábrica Quando você vai na concessionária É vir o aditivo A base de etileno glicol Só que na concessionária O que eles estão fazendo? Vendendo Um produto Que não é a base De etileno glicol Vai fazer mal Para o sistema de arrefecimento? Não vai fazer mal Mas só que Manda no manual O cara vai na concessionária E eles mandam um produto Que não é o recomendado Para o carro Né? Você pode comprar Isso aqui Em lojas Fora No mercado paralelo Tudo bem A nova tecnologia A base de polímeros E tal, né? Mas O mais engraçado É o dono ir na concessionária Tá? Na autorizada E eles Entregar isso aqui Para ele O que vai acontecer? Qual é o grande risco aqui? Misturar esse produto Com o restante Do base Glicol Imagina se esse carro Fosse apenas Para completar o nível E não tivesse Feita a retirada do motor Você ia ter um problema sério Ia causar danos Porque você ia misturar Dois tipos de aditivos No mesmo sistema De arrefecimento Então a gente vê aqui Que a seriedade Da rede de concessionárias Não é só na parte De serviços Mas também Na hora de venda De peças Né? Você confia Vai no balcão De peças Da autorizada E eles te vendem A peça errada Complicado demais Né gente? Vamos lá Já as velas Vieram certinhas Pelo menos as velas Vieram aí genuínas Vamos montar no carro E terminar a revisão Bom pessoal Vamos terminando aqui O nosso por dentro da oficina Hoje foi curtinho Mas pelo menos estamos de volta Né? PDO Um pouquinho engraçado É uma história triste Do nosso amigo Gideone Né Gideone? Gideone está aí batendo Papinha com o chubalão Aí ó Bom Amanhã Vamos tentar mostrar Para vocês Os detalhes Da manutenção Dessa Tucson Essa Tucson V6 E os caras Apertaram demais A vela No cabeçote Acabou Danificando a rosca Do cabeçote Então a gente vai ver O que está acontecendo O que dá para fazer Vai ter que desmontar O cabeçote Né? Como é que vai ficar A bronca aqui Beleza? Então se você gostou Do vídeo de hoje Deixe aquele like básico E acompanhe amanhã A continuação desse PDO Um abração E até o próximo E até o próximo